A nossa análise de mercado de soja de toda segunda-feira está iniciando, e a última semana foi marcada pela queda no dólar e nos preços da soja no mercado interno brasileiro. Eu conto com a presença do especialista Juan Sene, que vai projetar a semana e também como o mercado vai se comportar. Bom dia, Juan. Conta para a gente os principais pontos que vão definir o mercado essa semana. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que nos acompanham. Depois de uma semana marcada pela variação climática, onde houve um aumento da área de seca e uma perda de qualidade, a previsão para esta semana está um pouco mais otimista. Porém, as chuvas poderão vir mal distribuídas e manter o estado de atenção de algumas regiões. Então, possivelmente, teremos mais uma semana marcada por muita volatilidade climática. No quesito demanda, principalmente relacionada à China, espera-se que a China ainda mantenha uma demanda contida, principalmente por conta da falta do estímulo econômico que o governo precisa fazer para que essa demanda retome. Então, caso esses estímulos saiam, possivelmente terá um aumento nessa demanda, principalmente pela soja norte-americana, que deve impulsionar os preços de Chicago. Mas, como eu disse, ainda precisa dessa aprovação. E, por fim, não menos importante, no dólar, possivelmente teremos uma semana de continuidade de queda, principalmente pautada pela manutenção da taxa de juros, que foi feita na semana anterior, em que torna o Brasil favorável para a captação do capital estrangeiro. Então, analisando todos esses fatores em que Chicago poderá ter uma semana de queda e, consequentemente, o dólar também, possivelmente teremos uma semana de continuidade de queda nos preços da soja brasileira. Certo, Juan. Obrigada pelas informações e você que nos acompanhou até aqui, curta o nosso canal e acompanhe as principais notícias do agronegócio. Obrigada, Juan. Até a próxima semana. Até a próxima, Aline.